Oi, tudo bom? Sou Carlos Lopes, do canal Lopes Remédios Naturais, para quem não me conhece. Sou especialista em plantas medicinais, sou fitoterapeuta na área de fitoterapia e plantas medicinais. Vou trazer para você aqui uma planta que tem uma grande variedade de benefícios para a saúde. Nesse vídeo, vou citar mais ou menos 32 benefícios que essa planta pode trazer para a sua saúde. Além de ela ser uma planta ótima para você usar na sua alimentação, para temperar a comida, é excelente para você ter em casa. E vou te ensinar também como você pode ter essa planta em casa, como você pode estar cultivando, adquirindo e cultivando essa planta. Vou mostrar para você como plantar e como ter ela em casa. Muito bem, se você não é inscrito no canal, eu não vou dizer para você se inscrever. Você clica aqui na minha foto, tem uma fotozinha aqui que aparece aqui no meu canal. Ao clicar em cima da foto, você vai ver a palavra vídeos. Quando você clicar em cima de vídeos, você vai ver todos os vídeos do canal. E você vai olhar e vai observar se vale a pena se inscrever no canal. Mas, de qualquer forma, dê o seu gostei para que você possa sim estar ajudando o canal. E eu agradeço muito pela sua colaboração. Só em você dar o seu gostei, isso vai me ajudar muito. Não custa nada para você, mas para mim vale muito. Muito obrigado e vamos lá falar a respeito dessa maravilhosa planta medicinal. Como sempre falei em outros vídeos, sempre quando eu faço um vídeo, eu faço questão de mostrar a planta para que a pessoa possa identificar essa planta. Quando for precisar fazer o uso dessa planta, para que você não possa dar erro na hora de identificar a planta. Vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou aproximar mais a câmera para que você possa identificar melhor essa planta. Muito bem pessoal, olha, o alecrim, ele tem 30... Vou citar aqui vários benefícios. O alecrim possui propriedades ou princípios ativos capazes de relaxar os nervos, acalmar os músculos. O alecrim aumenta o fluxo sanguíneo, estimulando o cérebro e a memória. Por conter ácido carnóxico, um ácido com propriedades antioxidantes, essencial para o sistema nervoso. Essa planta, ela ajuda a lidar com situações de estresse, muito indicado para situações de estafa mental. O alecrim é uma das ervas mais completas em termos de benefícios à saúde, pessoal. Devido às suas propriedades, ele já se tornou frequente objeto de estudo de cientistas, também chamada de erva da alegria. Seus óleos essenciais favorecem a produção de neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pelo bom funcionamento do organismo de modo geral. Ele é muito utilizado como aromatizante de ambientes. Basta você passar aqui a mão, você já sente o aroma. Ela libera um aroma agradável. Inclusive, você pode ter em casa, colocar em cima da sua mesa, em qualquer ambiente que você colocar. Na hora que o vento bater nessas folhas, que fizer o movimento, ela já vai exalar um cheiro muito agradável, muito bom. Ela é utilizada, por isso que ela é utilizada como aromatizante de ambientes. Ela reaça os sabores dos alimentos, de assados, carnes, legumes, molhos e pães. Essa erva é considerada um excelente fitoterápico, por conter substâncias bioativas. As folhas secas ou frescas do alecrim são utilizadas para a preparação de chás e tinturas, também empregado na produção de óleo essencial. O alecrim é rico em minerais como potássio, cálcio, sódio, magnésio e fósforo. A ingestão dessas vitaminas e minerais favorece a perda de peso por ter ação diurética. O chá do alecrim é digestivo, é sudorífico, o que faz aliviar os sintomas da má digestão. Além disso, auxilia na limpeza do fígado. E vou citar aqui mais benefícios do alecrim, como ansiedade, má digestão, próstata, controla diabetes, má circulação, anti-inflamatório, antidepressivo. É ótimo para o fígado e para a vesícula. É um anti-inflamatório intestinal. Pessoas que têm problema de intestino irritado, ou inflamação no intestino, vai se dar muito bem com essa planta. É excelente para quem tem problema de hemorroidas, dor de cabeça. É considerado, como já mencionado, o chá da alegria. Por conter princípios ativos, que alivia sintomas de depressão e ansiedade. É indicado também para dor de cabeça, aliviando sintomas de enxaquecas, depressão e dores. Antimicrobiano. Antitérmico. É ótimo para febre, gripe, infecção urinária, sistema imunológico. Aumenta o nosso sistema imunológico. É antifúngico. É diurético. Ajuda a digestão, reduz o mau hálito. É a única planta que eu conheço que pode inibir o mau cheiro do alho. Quando a pessoa usa alho e fica com aquele mau cheiro, talvez quando come cebola, fica com aquele hálito forte de cebola. Essa planta, se você mastigar um pedacinho dessa planta, você vai ver como ela elimina o mau odor resultante de quando se come cebola. Ela é um conservante de alimentos também. Reduz gases intestinais, equilibra a pressão. Auxilia a menstruação, combate a tosse, gripe, asno, mau hálito, como já mencionado. Tira dor. É excelente para o cabelo, tanto em forma de chá como para lavar o cabelo com o chá. É excelente para quem tem problema de queda de cabelo. É ótimo para equilibrar a oleosidade do cabelo. Para empretar o cabelo, porque ela tem o ácido fólico, que se transforma em metilfolato no organismo. E vai auxiliar em processos, de modo geral, do cabelo. Até fazer com que o cabelo possa melhorar a cor ou ficar um pouco mais escuro. É ótimo para a memória. Inclusive, os antigos gregos, quando estudavam, enrolavam o raminho do alecrim no cabelo para melhorar a memória e o aprendizado. As contraindicações do alecrim, pessoal, essa planta aqui que vocês estão vendo, é mulheres grávidas ou que estão amamentando. Geralmente, não se deve usar, porque mulheres grávidas ainda não têm estudos que comprovam a segurança dessa planta. Mas, no mais, pode-se usar. Crianças também podem usar, desde que obedeçam a quantidade adequada. No caso de fazer um chá, essa planta, como ela é muito potente, você não vai usar uma colher de sopa para uma xícara de chá, como é o caso de outras plantas. Basta um pedacinho, um raminho dessa planta, um pedacinho bem pequeno, já dá uma xícara de chá. E vou te mostrar como você pode adquirir. Você pode encontrar em casas de plantas medicinais, casas que vendem plantas, você encontra essa planta, o alecrim. Você também pode encontrar em forma de chá, ou melhor, você pode encontrar ele já seco. Inclusive, esse aqui eu comprei numa casa de produtos naturais, vende tempero. E é que esse alecrim, muito se usa como tempero. Você pode estar utilizando uma colherzinha, uma colherinha de chá para uma xícara de chá. Porque ela é uma planta muito forte. Se você tomar em excesso, o alecrim pode fazer mal. Se tomar em grande quantidade. Mas, se você tomar em pequenas quantidades, você vai ter os benefícios. Uma colher de chá, três vezes ao dia. Uma colher de sopa não é o recomendado para essa planta, porque ela é uma planta muito forte. Eu vou te mostrar um exemplo de como você pode estar utilizando essa planta. Então, pessoal, só para que você possa entender a respeito de uma colher de chá, uma colher de sopa. Por exemplo, a colher de sopa é essa aqui. É uma das maiores. Aqui é uma colher de sopa. Então, nesse caso, não é essa a dose. Para o alecrim, você vai pegar uma colher de chá. Essa colher menorzinha aqui. Você vai pegar ela. Pode ser cheia, sim. Você vai colocar dentro de uma xícara. E vai despejar água quente aqui em cima. E cobrir com um pires. Quando esfriar, você vai tomar esse chá. Três vezes ao dia, você vai ter os resultados. Não precisa mais do que isso, porque o alecrim é uma erva muito potente. Bem, pessoal, como é que você pode encontrar o alecrim? E você pode encontrar em casas de produtos naturais. Casas que vendem tempero. Porque tem um outro tipo de alecrim, que eu vou fazer um vídeo depois para você. Que é o alecrim do campo. É uma maravilha também da natureza. E é o alecrim do campo. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para você o outro tipo de alecrim. Porque esse aqui é um alecrim próprio para alimentação e para esses benefícios de chá aqui, como já mencionei. Vou te mostrar como é que você pode estar plantando alecrim. Você pode encontrar também em casas de agricultura, que vende produtos agrícolas, ou até em supermercados. Esse pacote aqui, que é o pacote da semente do alecrim. Você pode estar plantando a semente, pode estar plantando o galhinho da planta. Por exemplo, aqui para você plantar a semente é muito fácil. Você vai cortar aqui, vai tirar a semente. E vai... Vou te mostrar aqui a semente do alecrim. É uma semente muito pequena. Olha, quase não dá para ver, pessoal. Eu vou ver se você consegue. Ela é muito pequena mesmo, olha. Eu vou aproximar aqui bem perto, para você poder ver. Olha aí, olha. Como é pequeno. Vou virar a câmera aqui, olha. Opa, deu certo. É muito pequena, porque a câmera está bem próxima, por isso que você está vendo assim, um pouco maior. Muito bem. Então, como a semente é muito pequena, você tem que ter muito cuidado, para que você não perca. Você vai pegar a terra, não vai ser muito profundo. Você vai pegar, colocar a sementinha do alecrim, três sementinhas e pronto. Aí você vai plantar diretamente no vaso, onde você quer que ela cresça, ou então no saquinho. Você vai borrifar, melhor borrifar, porque se você aguar, colocar água direto, pode ser que a semente fique escondida. Pode ser que ela não venha a germinar. Então, é melhor você fazer com borrifador. Você vai umedecer, colocar num lugar que pega sol e sombra, para que ela possa germinar. O alecrim é uma planta muito exigente com respeito à umidade e sol. Ela gosta de muito sol. Por isso que muitas vezes as pessoas têm a planta e ela morre, falta de sol. Ela gosta muito de sol. Ela se desenvolve bastante com o sol. Ela gosta de sol e umidade. Não de mais, umidade moderada. Então, depois que o alecrim germinar, aí você pode colocar no sol. Ela gosta muito de sol. Vou mostrar aqui para você, como fazer a muda. Você vai pegar aqui do alecrim. Geralmente, esses galhos, quanto mais o galho velho, é melhor. Você vai fazer isso aqui. Você vê que esse galho já está um pouco escuro aqui nessa parte. Isso mostra que ele já é um galho bem antigo. Você vai tirar aqui essa parte aqui. Você vai tirar um pouco aqui da casca do pezinho aqui, ó. Para facilitar o enraizamento. De levezinho, não muito forte, ó. Aqui você coloca aqui diretamente no saquinho. E pronto. É só regar. Vai demorar um pouco para ele pegar, como diz. Você vai passar mais ou menos dois meses com ele. No lugar que pega sol e sombra. Aí você vai ter o pé de alecrim. Aí depois você vai poder continuar fazendo mudas de alecrim. Como esse aqui, ó. Era uma mudinha pequena. Veja quantos galhos ele já tem. Então, pessoal. Esse foi o vídeo que eu preparei para você. Você pode ter essa planta em casa. Não é difícil. Ou você pode comprar diretamente em supermercados. E você vai adquirir esse excelente chá. E nunca use em excesso. O chá de alecrim deve ser usado 3 xícaras de chá por dia. Num período de uma semana. Você já vai observar os resultados. Muito bem, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê o seu gostei. Se inscreva no canal se você achar que vale a pena. Muito obrigado. Compartilhe essas informações com outras pessoas. Pois não sabemos em que situação podemos estar no futuro. De repente, nós estamos precisando. Vamos estar precisando de uma planta como essa. Ela serve para muitos e muitos benefícios para a saúde. Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo. E até o próximo vídeo.